E aí pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos começar aqui essa live. Vamos esperar um pouquinho enquanto o pessoal vai entrando para a gente poder começar a discutir. Vamos esperar uns minutinhos aí, até o pessoal conseguir acessar. E aí Certo. O pessoal aí das turmas de zootecnia, de agronomia estão acessando. Mais outros visitantes também. Sem problemas, Isabela. O vídeo lá no YouTube demorou um pouquinho para poder carregar. Tá? Vocês podem ir me falando aí se estão conseguindo ouvir bem. Se está ruim. Enquanto isso, vamos dando uns minutinhos aí para o pessoal entrar. Certo. Certo. Já tem bastante gente entrando. Só peço para aguardarem um pouquinho, tá pessoal? Só mais um pouquinho para o pessoal conseguir acessar. Enquanto isso, eu vou ajeitando aqui o áudio e a imagem. Certo. Valeu, Natália. Bom, gente. Enquanto o pessoal vai entrando aí, eu vou falar aqui de uma forma geral, tá? Do que que se trata e tudo mais, e aí depois a gente entra no conteúdo mais especificamente, tá bom? Eu sou o professor Rafael, Rafael Henrique Pereira dos Reis, eu sou professor do Instituto Federal de Rondônia, aqui do campus Colorado do Oeste, eu sou engenheiro agrônomo, trabalho com algumas disciplinas nos cursos de agronomia e zootecnia que a gente tem aqui no campus. Trabalho também com alguns grupos de pesquisa, né? O GEFOS, que é um grupo de pesquisa que trabalha com estratégias de produção e conservação de forragens para seca aqui em Rondônia, a gente conduz algumas pesquisas com forrageiras, algumas pesquisas com gramíneas forrageiras, algumas pesquisas com a parte de conservação de forragens também, principalmente em silagem, né? Trabalho também com um grupo de pesquisas de integração, lavoura, pecuária e floresta, um grupo de sistemas integrados de produção agropecuária, o Integra. Esses grupos, eles estão aí no Instagram também, Facebook, vocês podem acessar e buscar um pouquinho lá e visualizar um pouquinho dos trabalhos que a gente executa, tá? Esse Instagram aqui que eu criei é um Instagram para uso profissional, digamos assim, e eu vou ir postando, vou utilizando como uma ferramenta também para que a gente possa divulgar um pouco das coisas que a gente faz para os alunos, para os profissionais, para os técnicos, né? E para os produtores também. E também é uma forma de dar uma complementação nesse período que a gente está passando agora de atividades remotas, né? Por conta do coronavírus. Então, essa live aqui de hoje, ela foi feita, ela está sendo feita a princípio para os alunos de algumas disciplinas que eu trabalho no curso de agronomia e esotecnia, mas todo mundo que participar aí com a gente, óbvio que vai ser bem-vindo para a gente poder discutir sobre esse assunto. Então, para todo mundo que está entrando aí, que está presente, o objetivo aqui hoje é a gente falar um pouquinho ou tirar as dúvidas principalmente dos alunos com relação a morfogênese, tá? Morfogênese de gramíneas forrageiras. Então, para quem não é meu aluno, digamos assim, eu postei algumas videoaulas no YouTube, vocês conseguem acessar lá colocando o meu nome, professor Rafael Reis, tem um canal lá no YouTube onde eu estou colocando algumas videoaulas e os alunos das disciplinas, né? Obviamente, eles estão assistindo essas videoaulas para a gente ir trabalhando de forma remota, digamos assim. Então, todo mundo, quem quiser acessar, procura no meu perfil, no Instagram tem o link para o canal do YouTube e também lá no YouTube essas aulas já estão postadas lá. Vocês conseguem pesquisar lá no Instagram e entrar direto pelo meu perfil do Instagram, tem um link para o canal do YouTube. E aí lá no canal já tem algumas videoaulas postadas. Eu postei agora de manhã, inclusive, uma aula específica detalhando sobre morfogênese. Então, quem quiser depois acessar, dá uma olhadinha lá, fica à vontade, tá? Então, agora que a gente já deu um tempinho, acredito que muitos dos alunos, principalmente, já entraram, a dinâmica vai ser o seguinte. Eu vou falar aqui um pouquinho no começo sobre morfogênese, tá? De forma bem rápida e depois que eu falar um pouquinho, ou enquanto isso, principalmente os alunos ou qualquer um de vocês que tenha dúvida, vocês colocam, vão digitando aí as dúvidas de vocês sobre esse assunto de morfogênese ou de morfofisiologia também, que esteja relacionado com o assunto de manejo de pastagens, manejo do pastejo. Aí vocês vão colocando as dúvidas e eu vou tentando achar aqui essas perguntas de vocês e aí eu vou discutindo e vou debatendo com isso daqui, tá? Se alguém de vocês também, alguém que está participando aqui da live quiser manifestar a dúvida na forma de vídeo, pode solicitar aí também que a gente pode observar ou pode fazer dessa forma. Mas a princípio, então, vão já colocando aí as dúvidas que vocês têm, eu vou falando aqui um pouco e depois eu vou tentando pegar essas dúvidas que vocês têm para que a gente, para que eu possa ir comentando, tá? Bom, gente, essa é uma live, a primeira que eu estou fazendo aqui no canal, então na verdade serve também um pouquinho de teste para ver como que funciona, né? E eu já de antemão aviso vocês que daqui a pouquinho, hoje ainda, eu vou postar aqui no Instagram, nas mídias, nas redes sociais, uma programação de outras lives que eu montei com uma série de pesquisadores e profissionais de bastante renome dentro do cenário de pesquisa e de atuação agropecuária aqui no país. Então eu vou postar para vocês daqui a pouquinho sobre isso, tá? Então a gente vai ter várias outras lives, inclusive na quarta-feira agora a gente tem uma live com o doutor Rafael Amaral, que é responsável pelo Dr. Siler, né? Então ele vai fazer uma live com a gente aqui sobre silagem, né? E na quinta-feira a gente vai ter uma outra live com o Alexandre Forone, da Nelore 3B, falando sobre recuperação ou renovação de pastos em fazendas, né? Na semana que vem a gente tem uma outra com a doutora Janaína Martucelo, de especificamente morfogênese e manejo de pastagens. E na quinta-feira da semana que vem com o professor Túlio Jardim aqui do IFRO Campus Colorado do Oeste também, falando de escolha, como escolher a forrageira para formar pasto. E aí na outra semana, mais para frente, nós temos uma outra live com o Armindo Bart, da CIA, da Aliança CIPA também, falando sobre o sistema rotatino e vamos ter uma outra live com o professor Fábio Regis, falando de recuperação de pastagens com ILP. Então essas são as seis lives que a gente tem programado para as próximas três semanas e aí eu vou socializar isso com vocês em breve, tá bom? Então vamos ao que interessa e vamos falar um pouquinho sobre morfogênese, tá? E aí vocês já podem começar a colocar as perguntas aí de vocês. Gente, morfogênese é um termo, né? Na verdade, um termo que representa um conceito que explica para a gente como é a dinâmica de crescimento e desenvolvimento das gramíneas forrageiras, né? Ou seja, é a dinâmica de criação, né? Origem, por isso gênese, né? Morfogênese, origem de novos tecidos, de novos órgãos ou componentes da planta e o desenvolvimento desses órgãos, desses tecidos no espaço e no tempo, né? Então a morfogênese, ela indica para a gente como que está funcionando em uma gramínea forrageira a expansão, a criação e a expansão dos seus tecidos, né? Exemplo, quando a gente faz uma avaliação de características morfogênicas de uma forrageira, a gente consegue mensurar, né? E transformar essas mensurações que a gente faz no campo em taxas de crescimento, em taxas de desenvolvimento, né? Então a gente consegue, por exemplo, entender numa determinada condição, numa determinada situação de manejo, situação de uso do pasto, como que está o alongamento do colmo da planta, da gramínea forrageira, né? Quantos milímetros ou quantos centímetros por dia alonga, cresce, né? O colmo de uma planta. Da mesma forma, a gente consegue fazer as mensurações e transformar isso também em taxas para as folhas, né? Quantos milímetros de folha um perfilho tem a capacidade de alongar por dia, né? Quantas folhas um perfilho consegue lançar por dia, né? Ou melhor, né? O contrário disso que a gente chama de filocrono. Quantos dias que demora para que uma folha, para que esse perfilho consiga lançar uma folha nova, né? E da mesma forma, a gente também consegue analisar a duração de vida das folhas, a duração de vida desses tecidos, né? Uma folha nesse perfilho, ela consegue permanecer fotossinteticamente ativa por quanto tempo, né? Por 5 dias, 7 dias, 10 dias, né? Baseado nisso, a gente também consegue ter estimativas de taxa de senescência. Como que está a morte de tecidos nessa forrageira? Então, quando a gente junta, né? Ou agrupa todas essas variáveis, a gente consegue entender como que está funcionando, né? O desenvolvimento da planta forrageira ao longo do tempo e no espaço. Então, a gente consegue entender, né? Quantos dias, por exemplo, esse capim demora, né? Se eu sei quantos milímetros que ele alonga num dia, quanto tempo que ele demora para alongar o como até uma altura, né? Que seria uma altura ideal para os animais entrarem, né? Da mesma forma, a folha. Como que esse perfilho consegue produzir folhas novas, né? A taxa de aparecimento de folhas. Como que ele consegue alongar essas folhas? Qual é o tamanho final que essas folhas fica, né? Quando a gente tem essa relação do alongamento de couro, do aparecimento de folhas novas, do tamanho dessas folhas novas, a gente consegue fazer uma relação disso com a estrutura do pasto, né? Esse capim, nessa condição, ele está perfilhando, né? Ele está lançando mais perfilhos na tolceira ou ele está mantendo um número de perfilhos menor, mas está alongando muito em altura, né? Se não tiver uma carga animal suficiente, por exemplo, para pastejar toda a massa de forragem que está sendo produzida. Então, por meio da morfogênese, a gente consegue entender, mais ou menos, como que se dá o desenvolvimento do capim, da planta forrageira. E quando isso acontece, né? A gente consegue ter uma ideia, digamos assim, de como que tem que ser, como que deve ser, né? Na verdade, o manejo ou as estratégias de manejo que a gente vai aplicar nesse capim. Então, quando a gente está estudando a morfogênese, a gente tem o objetivo de entender o funcionamento do capim, naquela condição, né? Obviamente, e depois tentar definir ou entender como que seriam as estratégias de manejo que a gente vai aplicar, tá? Essas, esses estudos, né? Essas avariações de morfogênese, elas podem ser feitas para o que a gente imaginar, né? Vamos pensar no seguinte, a maior parte dos experimentos, né? Das pesquisas científicas com gramíneas forrageiras se deu ao longo de muito tempo na região sudeste, né? Na região sul do país, mas principalmente na região sudeste e centro-oeste, né? Mato Grosso do Sul, por exemplo. E essas avaliações dessas gramíneas em condições diferentes, por exemplo, da nossa nossa aqui, né? Nós estamos aqui em Rondônia, numa condição um pouquinho, né? Pra não dizer bem diferente de outras partes do nosso país, né? E o que dirá do mundo, né? De onde surgiu esses estudos de morfogênese, por exemplo, na Europa, na Austrália e Nova Zelândia, nos Estados Unidos. Então, a gente tem uma condição diferente. Aqui chove muito, né? Tem muita luz, mas essa luz em determinado período do tempo, né? Na nossa época chuvosa, tem muita nebulosidade também e tem muito calor. Então, o desenvolvimento do capim, ele é diferente de outras condições, né? Como, por exemplo, na região mais sul ou sudeste do país. Então, é claro que a dinâmica de desenvolvimento dos perfilhos do capim aqui nas nossas condições, ela vai ser um pouquinho diferente. Então, a gente tem que, pra cada condição, se eu faço uma adubação, por exemplo, mais pesada com nitrogênio, com potássio, com fósforo, os capim, eles vão responder de forma diferente a essas adubações. Se tem, por exemplo, como a gente avalia aqui também, sombra, né? Condição de sombreamento, quando a gente coloca no sistema silvipastoril com árvore, a sombra também interfere nessas características, né? As estratégias de manejo, né? O sistema é rotacionado, em piquetes, ou é um sistema de lotação contínua que o animal fica, entre aspas, aí o tempo inteiro em cima do pasto, tendo a possibilidade de fazer a ingestão. Então, em várias, ou pra cada condição, os capim, eles vão responder de forma diferente porque eles têm uma plasticidade fenotípica muito alta e, obviamente, que eles vão tentar se adaptar àquela condição que está sendo imposta. Então, isso é muito interessante, é vantajoso, porque os capim, eles têm essa tendência de tentar se adaptar àquela estratégia de manejo que a gente está aplicando. Só que o outro lado também tem que ser participativo, não adianta só o capim tentar se adaptar ao que a gente está fazendo de manejo também. Nós também temos a função de tentar entender os capim, né? Pra que a gente adeque também as estratégias de manejo, pra que no fim das contas a gente tenha um equilíbrio entre manter o capim produtivo, manter o capim funcionando, né? Pra que o pasto não se degrade, mas ao mesmo tempo pra ter massa de forragem também suficiente pra que os animais consumam, porque o produtor, no final das contas, ele precisa vender o produto, né? Seja carne, seja leite, seja animais, certo? Então, a ideia no manejo de pastagens é tentar encontrar esse equilíbrio e o estudo de morfogênese, né? De características morfogênicas contribui pra isso, pra que a gente entenda melhor os capim, tá bom? Então, vamos lá. Isso foi um geral, digamos assim. Já tenho aqui duas perguntas, né? Minha tia entrou aqui, um beijo também, saudades. Mas vamos lá. A primeira pergunta aqui foi da Natália, né? A Natália perguntou o seguinte. Como eu decido qual perfilho eu devo marcar? Os do centro da torceira ou não faz diferença? Certo. A pergunta é bastante pertinente. E já vou aproveitar a pergunta do Gustavo, que foi na sequência com a mesma ideia metodológica. Quantos perfilhos, no mínimo, são recomendados serem marcados por área? E o produtor deveria realizar tal processo ou é apenas recomendado pra pesquisa? Então, vamos lá. Quantos perfilhos por área, digamos assim? Gente, funciona mais ou menos assim. Eu vou começar a responder do final, seria do produtor. O produtor não vai fazer esse estudo detalhado de morfogênese lá na fazenda, tá? Tô falando não vai fazer, tô sendo extremista, né? Pode ser que faça. Se um profissional, por exemplo, ou o próprio produtor é um profissional que entenda essa dinâmica de trabalho metodológico pra fazer a pesquisa, né? Ou tem o acompanhamento de um técnico profissional, por que não fazer um estudo desse dentro de uma propriedade pecuária, né? Por um tempo, pra entender essa dinâmica de crescimento, de desenvolvimento dos capins na condição da fazenda. É possível, mas não é o que vai acontecer de forma geral. Então, geralmente, a gente faz esses estudos, essas pesquisas, nas instituições de pesquisa, né? Nas instituições que têm essa finalidade. Essas pesquisas, elas sempre são feitas por períodos longos, né? O que é um período longo? Um período longo é de pelo menos um ano, né? Um ano de avaliação. Por que um ano? Porque daí a gente consegue entender a dinâmica desse capim ao longo das estações climáticas, né? Das estações que tem ao longo do ano. Aqui na nossa condição, em Rondônia, a gente praticamente tem duas estações. As águas e a seca, né? Só que aí, entre águas e seca, tem aqueles períodos de transição. Do final das águas pra seca, que vai secando, né? E no início, da seca pro início das águas, que vai começando até as chuvas. Então, a gente consegue entender a dinâmica de crescimento dos capim nessas condições. Quantos perfilhos que a gente marca e quais perfilhos a gente marca? Vamos falar assim, né? Quantos perfilhos? O máximo possível. Então, dentro de uma unidade experimental numa pesquisa, por exemplo, se eu conseguir marcar 10 perfilhos dentro de cada parcela, cada unidade experimental, é melhor. Mas como que isso funciona? Ou como que isso vai acontecer no campo? Esses estudos com morfogênese, eles costumam ser estudos grandes, né? E é bastante trabalhoso fazer as avaliações, as mensurações e as anotações. Então, fazer às vezes 10 perfilhos numa parcela, num experimento que tem 40, 50 parcelas, isso daria, num dia de avaliação, você fazer 400 a 500 perfilhos, né? Então, cada perfilho desse tem que ser medido lá, cada partezinha dele, o comprimento do colmo, cada folha dele, quanto que tem de comprimento, quanto que está senescendo. Então, existe uma limitação mesmo de logística ou de mão de obra. Então, é difícil falar quantos perfilhos. Eu falaria pelo menos 10 perfilhos numa unidade experimental. Mas tem condições, a gente tem experimentos aqui, por exemplo, que em cada unidade experimental, como é um experimento em parcelas sub-sub-divididas, né? Que seria semelhante ao fatorial triplo, a gente tem a marcação de 3, 4 perfilhos em uma unidade experimental, né? Por conta de, às vezes, não dar conta de fazer essa avaliação em muitos perfilhos. E essa avaliação, ela é feita pelo menos, né? De uma a duas vezes na semana. Então, você imagina o ano inteiro, uma a duas vezes na semana, né? Então, se fizer duas vezes na semana, durante um ano, dá mais de 100 semanas para fazer a avaliação em 400, 500 perfilhos, né? Então, é um trabalho bastante maçante. Quais são os perfilhos que a gente analisa, né? Respondendo a Natália. Em uma tolceira, sempre existe uma certa dominância de alguns perfilhos, né? Perfilhos que estão mais no meio, às vezes, eles são mais dominantes do que aqueles perfilhos que estão mais na borda da tolceira. Então, o ideal é, dentro de uma parcela, você marcar em tolceiras diferentes e em locais diferentes também. Pelo menos, marcar um perfilho mais no centro da tolceira, um perfilho um pouco mais na lateral ou na borda da tolceira, tá bom? Então, sobre essa parte metodológica, né? Acredito que eu respondi mais ou menos essa pergunta. Se ficou alguma dúvida ainda, manda mais uma perguntinha aí. A Letícia mandou uma pergunta a mais aqui, que é o seguinte. Além do acompanhamento da altura do capim e das taxas morfogênicas, há outra forma de determinar o período de descanso e qual é o método mais correto? Bom, então vamos lá. A pergunta já fala de altura, né? E fala de taxas morfogênicas. Quando a gente pega período de descanso, o que é o período de descanso? E quando que se aplica, digamos, o período de descanso? Quando a gente tem sistemas em que o animal faz pastejo e a gente que faz o manejo controla o pastejo dos animais, o que quer dizer controla o pastejo? A gente consegue colocar os animais no piquete e retirar os animais do piquete quando a gente quiser, entre aspas. Então, quando existe o controle da frequência de pastejo, a frequência que os animais vão pastejar, a gente consegue trabalhar com o período de descanso. Porque a gente coloca os animais, eles pastejam, a gente tira os animais e o capim fica, digamos, recuperando, descansando para se recuperar daquele pastejo. Esse período de descanso, então, é um período que o capim vai utilizar para rebrotar. Já em sistemas em que a lotação é contínua, digamos assim, os animais vão ficar no piquete o ano inteiro. A gente não controla o período de descanso, porque os animais podem vir hoje pastejar essa tolceira. Daqui a dois dias, esse capim começou a produzir folhinhas novas, bem macias, o animal pode vir e pastejar de novo. Então, a gente não tem controle do período de descanso. A gente ajusta pela taxa de lotação, capacidade de suporte do pasto, taxa de lotação que a gente aplica. Aí a gente ajusta a carga animal nessa área. Quando, então, em sistemas que a gente controla o período de descanso, como que a gente define o período de descanso? O período de descanso, ele tem que ser assim, ó. O animal saiu hoje, o capim está naquela altura de resíduo ali, né, resíduo, fica o resíduo pós-pastejo, altura pós-pastejo. Então, o animal saiu agora. Quanto tempo demora para o capim sair daqui dessa altura que ele estava e subir até aquela altura que ele pode receber o pastejo novamente? Esse período entre a altura de pós-pastejo e a altura de pré-pastejo para o capim ser pastejado novamente, esse é o período de descanso, né? Como que a gente define esse período de descanso? Pela altura do capim, né? E acompanhando as taxas morfogênicas. Pelas taxas morfogênicas, a gente consegue estimar. Assistam o vídeo lá no canal no YouTube, que vocês vão ver, tem a continha lá, por exemplo, para explicar sobre taxa morfogênica. Agora, um produtor, ele fala, eu quero entender ou quero colocar um período de descanso mais adequado no capim. E eu trabalho com sistema alternado. Eu não tenho 30 piquetinhos, mas eu tenho 4, 5 piquetes e eu vou rodando os animais nesses piquetes. Ele consegue também, dentro da própria fazenda, verificar quanto tempo, né, naquela condição, plena chuva, transição, na seca, se adubou o pasto, se deixou o capim, se a intensidade de pastejo foi mais alta, então o resíduo ficou menor, quanto tempo demora para rebrotar. Então tem como fazer isso também, tá, Letícia? De uma forma, não vou falar empírica, né, mas de uma forma mais prática, a gente também consegue fazer no dia a dia, no campo, essa definição. Não dá para te dizer qual é o método mais correto, tá? Pela morfogênese, a gente, teoricamente, entende mesmo qual seria o momento, ou como que seria o funcionamento do capim. Isso não quer dizer que é mais correto. Só é uma forma da gente, na pesquisa científica, com dados consistentes, a gente chegar nessas informações, tá? Mas o controle pela altura é um indicador que a gente usa no campo, certo? Beleza. Mais uma pergunta aqui. Deixa eu olhar aqui só um pouquinho. Vamos lá. João Paulo, né? João Paulo perguntou, sobre a interceptação de luz do docel a 95%, é recomendado ter um período de pastejo menor e um período de descanso maior? Assim resulta em uma menor senescência? Certo, vamos lá. A interceptação de luz pelo docel, interceptação da radiação, existe um parâmetro já há vários anos, né, de que para a maior parte dos capins, quando o docel está interceptando cerca de 95% da luz, o capim chega no ponto ideal para o animal pastejar. Porque quando o docel começa a interceptar mais que isso, ou seja, quase que 100% da luz é interceptada na parte de cima do docel ali, a parte de baixo do docel passa a não receber muita luminosidade, né, não receber radiação passiva de atividade fotossintética. Então, a partir desse momento, a planta tende a aumentar mais a taxa de alongamento de como e aumentar a taxa de senescência foliar. Porque aquelas folhas que ficaram lá embaixo, né, e não estão tendo tanto acesso à radiação fotossinteticamente ativa, essas folhas não têm mais por que existir, porque elas não estão produzindo mais, elas passam a ser um dreno e não uma fonte de fotoassimilados. Então, é daí a ideia, né, de o uso dessa ferramenta de interceptação da luminosidade. Atualmente, já tem tido alguns experimentos, pelo que a gente está vendo por aí, verificando que em algumas condições, a interceptação de luz, ela está sendo, esse padrão de 95%, está sendo até reduzido um pouquinho, 85%, 90%, né. Um exemplo disso é o sistema rotatino, que a gente vai ter uma live aqui daqui umas duas semanas a respeito disso. Trabalha com interceptação de luz um pouco mais baixa, né. Então, a planta vai ter sempre muita folha fotossinteticamente ativa, e isso é interessante para o crescimento do capim, para a manutenção do capim, e a qualidade também do que o animal vai consumir, tá. É interessante, então, ter um período de pastejo menor e um período de descanso maior, o menor ou maior, João Paulo, eu não sei se eu falaria menor ou maior, tá, mas a ideia seria, se a gente consegue fazer um controle da frequência que o animal vai pastejar, quanto mais curto for o período de ocupação do animal no piquete, a ideia é que a eficiência de uso da forragem seja maior. Então, um período de ocupação mais curto, realmente é interessante, tá. O período de descanso maior, né, maior no sentido de muito longo, às vezes também não é interessante. Por isso, né, da morfogênese, porque a gente consegue entender. O período de descanso, ele tem que ir até quando, né. Se o ideal para essa forrageira, naquela condição, é 25 dias, quando o período de descanso é alongado aqui para 35 dias, por exemplo, isso é ruim, porque a planta, muito provavelmente, ela vai incrementar muito a participação do couro e de material senescente, tá. Então, nem sempre, o período de descanso muito longo é interessante. Pelo contrário, tá. Não é interessante para a forrageira e para o produtor também, porque quanto mais tempo ele demora para voltar com os animais no piquete, isso, obviamente, está fazendo com que esse piquete, ao longo do ano, possa ter uma produção de massa e uma produção do produto de carne de leite menor, tá. Então, é mais ou menos essa, mais ou menos essa a relação, tá bom. Obrigado pelas perguntas aí, gente, até agora. Mais alguma dúvida vocês têm? Podem digitar aí, se tiver mais alguma pergunta, alguma coisa que vocês têm curiosidade. Enquanto isso, eu vou buscar aqui... Eu vou buscar aqui outras informações aqui, aqui na live. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguma coisa que vocês ainda têm de dúvida, dessa parte mais teórica, digamos assim? Se não, eu vou passar para a parte final aqui já. Bom, gente, ó, se surgir alguma dúvida a partir do que eu vou falar aqui, daí a gente faz mais uma discussão. A morfogênese, que relação que ela tem, então, com a parte de manejo, né, manejo do pastejo. Não é que ela é... A morfogênese não é a única forma da gente ter estratégias de manejo, não, tá bom? A ideia é entender sobre o desenvolvimento do capim para que a gente, obviamente, consiga perceber como que vão ser as estratégias de manejo, tá. e uma aplicação bastante direta seria essa. Entender o tempo que o animal precisa, né, o animal precisaria deixar, digamos assim, com que esse capim, ele... ele... ele se recupere após o pastejo, tá. Bom, mais algumas perguntas surgiram aqui. É... O Gustavo, né, pergunta aí, como melhorar o perfilhamento de um capim. Bom, Gustavo, tem algumas formas de fazer um capim perfilhar mais, certo? A primeira delas é quebra de dominância pical, é um princípio fisiológico básico, digamos assim. Então, quando um pasto ele é pastejado pelos animais e uma parte dos pontos de crescimento, o meristema pical, uma parte desses pontos é retirado, decapitado, digamos assim, naturalmente esses perfilhos, as tolceiras, elas vão ter o estímulo para as gemas basais produzirem novos perfilhos, tá. Agora, isso, essa taxa de renovação de perfilhos na tolceira é interessante, mas a gente não pode usar isso, não receba essa informação achando, não, então vou pegar os pastos lá da fazenda agora e vou colocar os animais para rapar para poder perfilhar. Não, aí você está promovendo um perfilhamento mas com um custo energético muito grande para o capim. Outras formas de estimular perfilhamento é a adubação, né, adubação principalmente com nitrogênio, fósforo também, principalmente no começo auxilia bastante, então a adubação nitrogenada ajuda também bastante o capim perfilhar, tá. É, Letícia falou aí sobre a diferença de taxas morfogênicas entre os diferentes gêneros de capim. Então, novamente, né, uma dica aí, assistam um vídeo que eu postei agora a pouco lá no YouTube, inclusive eu trouxe uns resultados lá, exemplificando, tá, sobre isso, mas de forma geral é difícil falar assim, ah, um gênero de capim tem taxas mais aceleradas do que outro? Não, a gente pode ter uma braquiária, por exemplo, com taxa de aparecimento de folha maior do que um pânico, o que é comum, né, porque a braquiária a tendência é manter um número de folhas no perfil maior, por volta de seis folhas. Um pânico mantém de três a quatro folhas, então, é natural que ele tenha uma taxa de aparecimento de folhas mais baixa, né, agora, e o alongamento dessas folhas? É, depende muito também, se você tem uma braquiária numa condição boa, né, um manejo adequado, adubado, solo fértil, etc, ela pode alongar a folha na mesma velocidade ou com a mesma eficiência que um pânico. Então, não tem como a gente fazer uma relação direta, assim, por gênero, tá, Letícia? Isso é bastante variável. É, o Gustavo fala sobre os processos para o produtor realizar para saber a produtividade do capim. Bom, aí já é um outro, um outro lance, né, que, que, é, independe dessa parte de morfogênese. O produtor, ele pode obter essa produtividade fazendo estimativas de campo, né, geralmente a gente usa quadros amostrais de um metro quadrado, faz uma amostragem nos piquetes, nos pastos. Essa amostragem, o ideal é que seja feito ao longo do ano também, para ter uma ideia disso em todos os períodos. E a gente faz as estimativas a partir dessas amostragens nos quadros, de quanto que, quanto que esse capim está produzindo por, por hectare, né, e aí precisa adotar algumas técnicas, né, para fazer a conversão dessa massa de forragem para massa em matéria seca, né. Tem algumas metodologias aí da Embrapa que usa forno de micro-ondas, por exemplo, para estimar a massa seca e não precisar mandar as amostras para análise num laboratório, tá. Mas se tiver um laboratório na região próximo para um trabalho mais consistente, o ideal seria encaminhar essas amostras até para algum laboratório, né, que faz análise da composição bromatológica. O Frank fala que para produtores que não conseguem investir em maiores tecnologias, qual a viabilidade de piquetes de duração de sete dias para gado de corte e leite? Olha, a tecnologia de piqueteamento, né, vamos lá, de forma bem básica, se o produtor tem, vamos imaginar um pecuarista que tem um sítio com um pasto só, se ele dividir em dois, melhor, se ele dividir em três, melhor, se ele dividir em quatro, melhor, porque você está rodando, vai fazer com que os animais rodem nesses piquetes, melhorando, né, o aproveitamento, a eficiência de uso da forragem que está sendo produzida e possibilitando em alguns momentos um período para o capim rebrotar e crescer de novo, tá? Então, é difícil falar se é viável economicamente porque depende do preço na região que vai ser para fazer uma cerca ou o uso de cerca elétrica que hoje eu acredito ser o mais conveniente, né? Período de ocupação de sete dias, né? Para gado de corte e leite, para gado de corte legal, até porque numa fazenda de corte, como geralmente um rebanho é maior, os animais costumam até ser um pouco mais ariscos, né? Um pouquinho mais difícil de manejar, ficar rodando um animal de corte todo dia em piquetes diferentes, você tem que ter uma estrutura muito bem montada, né? Todos os piquetes eles tem que sair para um lugar incomum para facilitar uma nerva, então não é uma coisa, não é impossível, mas é um pouquinho mais difícil do que quando você trabalha com gado leiteiro que, né? Provavelmente vai ser uma quantidade de animais menor, animais que são até mais dóceis, digamos, no dia a dia da movimentação e se acostumam melhor com isso. Então, gado de corte é até legal sete dias, gado de leite já seria o contrário, se o animal puder ficar um dia só ou até menos, tem sistemas com meio dia só de ocupação melhor, porque o animal vai comer mais ponta de folha, vai comer mais material com a qualidade nutricional melhor, tá bom? Ronaldo fala que em casos de sistema de integração, como o Silvio e Pastoril, que tem árvores e capim, onde as alturas dos capim variam das plantas que estão próximas nas árvores e as que estão mais longe, como se define o período de descanso? Ronaldo, a definição de período de descanso nessa condição ela tem que ser uma definição que leva em conta a média do espaço que tem entre um rank de árvores ou uma linha de árvores e a outra, a não ser que você defina fazer uma subdivisão com cerca elétrica, por exemplo, para o animal ir consumindo esses extratos, o que dificilmente vai acontecer, seria muito teórico, então a definição é por um período de descanso médio, médio entre essas faixas, é claro que mesmo quando o capim pode ficar um pouquinho mais alto, mais próximo da árvore, porque a condição de luz às vezes vai ser um pouquinho pior, mas esse capim mais próximo da árvore também é um capim fisiologicamente mais novo, porque ele não está a pleno sol, então mesmo que ele seja um pouquinho mais alto, quase sempre, a maior parte dos experimentos relatam que a qualidade nutricional desse capim é boa até, não é ruim, então o animal acaba dando, digamos, uma equilibrada nisso daí, tá bom? Gustavo, a importância de avaliar a produtividade nas épocas do ano, acredito que eu já respondi, né? O Maxon, falasse da importância do rotacionamento, a parte de rotação de pastos, né? Acho que eu já falei também, mas é basicamente isso, viu Max? À medida que você consegue tirar os animais do pasto num determinado momento, né? O que a rotação tem de importante ou tem de maior vantagem, ou uma das maiores vantagens? É tirar o animal de lá num período, então esse período o capim vai crescer, essa é a principal vantagem, né? Tem outras vantagens, é óbvio, você coloca uma taxa de lotação muito alta numa área pequena, o que faz com que a utilização do pasto também seja mais eficiente, do ponto de vista de quantidade, tá? Então quase tudo que se produz é consumido, porque são muitos animais ocupando uma área relativamente pequena, tá? Graziella, fisiologicamente, como a fotossíntese pode impactar na morfofisiologia dos perfilhos? Graziella, fotossíntese, né? É o que a planta faz para sobreviver, ou seja, no fim das contas, né? Não tem como falar dessa relação numa via única, exemplo, a fotossíntese interfere na morfofisiologia? Sim, mas o contrário é verdadeiro e é intenso da mesma forma, a morfofisiologia interfere na fotossíntese, né? Então, à medida que a planta tem mais folhas, a localização dessas folhas, o tamanho, etc, isso faz com que a planta, obviamente, altere ou adequa as suas taxas fotossintéticas. E a fotossíntese, né? À medida que o capim, a forrageira, está produzindo fotossimilados, isso também faz com que ela modifique a sua forma. Então, é uma estrada aí que vai e volta essa relação, tá? Se quiser um pouco mais de detalhe, lá no YouTube, uma semana atrás, mais ou menos, eu postei uma videoaula dividida lá em três partes, tentando entender essas relações entre morfologia e fisiologia, tá bom? Gabriel, há alguma vantagem, alguma vantagem ou desvantagem em realizar morfogênese em um pasto que esteja sendo pastejado? Gabriel, não dá pra falar vantagem ou desvantagem, não, tá? Isso depende do tipo de projeto, digamos, de pesquisa, o tipo de resposta que você quer. Agora, geralmente, não funciona muito bem o animal no pasto que você está medindo, digamos assim, a morfogênese, a não ser que você proteja esses perfilhos que estão sendo avaliados com a gaiola de exclusão, por exemplo. Porque senão, muito provavelmente, você vai analisar o perfilho hoje e quando você voltar daqui dois, três dias, você já não vai achar mais porque o animal vai ter uma chance muito grande dele ter consumido, tá? Mas se tiver a gaiola de exclusão, por exemplo, você consegue fazer relações entre o crescimento do capim naquela condição que o animal está. E depois o animal que você finalizou o ciclo de avaliação, o animal pode consumir, digamos, o capim até que você avaliou para dar início a um novo ciclo de avaliação da morfogênese, tá? Gente, tem mais duas perguntas aqui, eu acho que o nosso tempo já está bem próximo de estourar, tá? Então, eu vou tentar responder essas duas. Se ficar mais alguma dúvida ainda, vocês mandem aí no perfil que eu tento responder vocês, tá? Ou marca no Istorys alguma coisa que eu tento responder. Essa live eu vou tentar deixar ela gravada aqui também e disponibilizar no perfil para vocês acessarem, tá? Deide Cordeiro comentou aí, tem uma área aqui no sítio que já tem oito meses que não tem gado. Então, quando for colocar o gado, poderíamos perder em relação ao gado. Tanto se for de corte ou de leite por estar tanto tempo? Sim, com certeza. Oito meses se for um pasto, né? Um pasto aí das gramílias que a gente tem é muito provavelmente esse capim ele já inclusive deve ter tombado, deve ter deitado ou se ele não tombou muito ou não deitou qualquer animal que entre vai fazer um estrago bem grande, vai tombar muita planta, muito perfil, certo? Então, muito provavelmente vai ter perda sim, tá? Então, o capim que deita o animal geralmente não consegue consumir a folha, ele vai consumir o que ele está conseguindo visualizar aqui na frente, então, muito provavelmente vai haver perda significativa, tá? Gustavo perguntou, fotoperíodo em Rondônia é grande? Irrigando o pasto, se tem um retorno que compensa? Bom, fotoperíodo é grande aqui? Não, e sim, né? O que seria um fotoperíodo grande, né? Fotoperíodo duração em horas do dia, né? O que que acontece aqui em Rondônia? A gente está numa latitude aqui na nossa condição de mais ou menos 13 graus para o sul e a gente tem uma variação do comprimento do dia ao longo do ano menor, obviamente, do que se tem mais lá para o sul do país. Então, nós temos aqui dias variando, né? Vamos pôr aí de 11 horas e meia, 12 horas, 12 horas e meia, a variação ao longo do ano é mais curta. Então, a gente tem um padrão, digamos assim, de dias ao longo do ano, de praticamente 12 horas de luz, né? O que é interessante, né? O Gustavo fez a pergunta, irrigando o pasto, se tem um retorno que compensa, na nossa condição aqui tem os dois lados da conversa. Irrigar compensa? Pensando no fotoperíodo, sim. porque no período chuvoso nosso aqui tem muita nuvem, a luminosidade diminui e a gente vê experiências de muitos produtores aqui que a gente vê, acompanha, de comentarem que na seca, na nossa seca aqui, os pastos, eles podem até produzir mais ou não perder quase nada de produtividade se tiver irrigação. Porque no período de seca, a nebulosidade praticamente não existe, então nós temos dias muito limpos e com muita luz e muito calor. Então no nosso caso aqui, irrigar quase sempre é uma alternativa interessante. Só que olhando o outro lado da moeda para irrigação aqui, a gente tem um período de seca muito curto. Então para nós aqui começa a secar mesmo praticamente em maio. Final de abril para maio as chuvas se espaçam bastante. Então a gente tem de maio para junho, junho para julho, julho para agosto, agosto para setembro já volta a chover. Então a gente tem quatro meses mais ou menos de seca, quatro meses e meio. Então às vezes irrigar não compensa para sistemas que são grandes ou maiores porque o investimento é muito alto. Mas quem trabalha com piquetes menores, principalmente gado de leite, tem usado bastante porque impulsiona bastante a produção do capim ao longo do ano, principalmente por aproveitar bem o período o período da seca. Gente, eu acredito que a gente já está quase estourando o nosso tempo. Se alguém tiver mais alguma pergunta e uma última posso responder, mas caso não, digamos assim, eu já vou passar para o final aqui. Então gente, esse estudo de imorfogênese é muito legal, é muito interessante. Ele é bastante teórico, digamos assim, técnico, né? É uma coisa que a gente vê bastante na academia, na faculdade, nos cursos de pós-graduação. Só que isso tem uma aplicação muito grande no campo e no entendimento que a gente tem sobre as forrageiras. Acho que isso que é o principal. Então para quem é aluno, para quem é técnico de campo que está assistindo a gente, para quem é produtor, tentar compreender o funcionamento do capim, tentar compreender a dinâmica de expansão, de criação de tecidos, é muito interessante para que a gente consiga entender melhor a resposta desses capim e pensar nas estratégias de manejo que a gente vai adotar. Repito, entrem lá no YouTube, acessem pelo perfil, entrem no YouTube e já tem lá uma videoaula dividida em três partes de morfofisiologia de gramíneas forrageiras e uma videoaula que eu postei hoje sobre morfogênese, especificamente sobre morfogênese. Então quem quiser aprender um pouquinho ou até discutir comigo, muito provavelmente tem muita gente aí, muitas experiências ao longo do Brasil que vão fazer com que eu também aprenda bastante. Então vocês podem entrar lá, podem comentar, podem mandar recado e a gente vai trocando uma ideia a respeito. Então gente, obrigado por quem veio, por quem participou, espero ter sido produtivo, espero que vocês tenham gostado também dessa metodologia aqui. A gente vai tentar fazer isso também em alguns outros momentos e fiquem à vontade para entrar em contato e para a gente trocar uma ideia. Repito, vou tentar disponibilizar essa live lá no perfil, deixar disponível para quem quiser depois assistir e lá no YouTube vocês vão conseguir ver uns vídeos lá um pouquinho mais detalhados. Certo? Então gente, obrigado, obrigado por quem participou, dedicou um tempinho aí e até a próxima, tá? Valeu! Tchau! 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 Tchau!